As 28,8 mil doses da vacina Coronavac chegaram à noite. O governador acompanhou, somando com as outras 53 mil e 500 da AstraZeneca Oxford, que vieram na manhã de quarta-feira, pretende-se imunizar todos os idosos acima de 80 anos e avançar um pouco mais. Vamos vacinar em torno de mais ou menos 67, 68 mil goianos, que deveríamos, estava conversando com a doutora Fluvi, que acha que nós vamos atingir mais ou menos até os 79 anos de idade. E na próxima, vamos ver se nós vamos chegar com um volume maior, ainda para cada vez mais ampliarmos a vacinação. Nós temos uma população de 80 a 84 anos de aproximadamente 60 mil pessoas. Nós recebemos 67 mil doses para a primeira dose. Então a gente vai conseguir chegar um pouco além dos 80, talvez de 78, 79. O governador falou ainda da compra de um milhão de doses. Uma negociação direta do Estado com os laboratórios. Estamos em contato com empresas que são representantes da AstraZeneca. Terça-feira estarei às 11 horas da manhã na visita, junto com o embaixador da Rússia, da União Química, ali na divisa de Goiás e o Distrito Federal, onde nós também vamos sentar e discutir qual é que seria a capacidade de entrega do governo russo e a capacidade de produção da União Química. E a partir daí, avançar cada vez mais, buscando mais alternativas para podermos adquirir. O projeto para a liberação de 60 milhões de reais para essa compra já foi aprovado na Assembleia Legislativa em primeira votação e deve passar pela última nesta quinta-feira. 60 novos leitos de UTI devem ser abertos no novo Hospital de Uruaçu, no norte de Goiás. Por enquanto, ainda não se fala em restrição de circulação de pessoas, como anunciado em São Paulo, aqui no Estado. Mas se a população não colaborar, medidas mais drásticas serão tomadas. De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde, é preciso chamar a atenção para o crescimento dos casos de coronavírus nos adolescentes, principalmente aqueles na faixa etária dos 15 anos. Eles apresentam poucos sintomas, mas acabam levando a doença para os mais velhos. Quando a gente avalia a curva de crescimento, a gente vê que entre adolescentes, principalmente de 15, 19 anos, 20 anos, um aumento muito significativo, isso com certeza é consequência das aglomerações, das festas, dos encontros que acabam acontecendo, mais do que em outras faixas etárias.